Olha, o câncer superou as doenças cardiovasculares como a maior causa de morte no país. Esse levantamento foi feito pelo Estadão, o jornal Estado de São Paulo, com estatísticas de mortalidade em 2014. As pessoas que morreram por câncer aumentaram em quase 100 mil nos últimos 20 anos. E segundo o dado que nos chamou a atenção, por isso nós pedimos ajuda aqui, foi de 95%. O doutor Cid Cusmão, que é oncologista e presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa em Câncer, está aqui conosco. Doutor Cid, boa noite, muito obrigado pela sua gentileza, prazer em ver. Prazer. Doutor Cid, esse dado se deve ao fato que a população brasileira está vivendo mais e quanto mais velha a gente fica, mais a gente fica, vamos dizer assim, pressuposto a adquirir essa doença? Esse é o principal dado. Dentro dos fatores, pra você ter câncer, o fator principal, o maior fator de risco é a idade. Idade? A idade, porque o câncer é uma doença causada por mutações na célula, essas mutações vão se acumulando. A partir que você tenha mais, nós temos um mecanismo de reparo no nosso organismo, o DNA, que corrige essas mutações, não deixando que essa célula progrida e permaneça viva. Quando essas mutações se acumulam, esse mecanismo de reparo falha, ou quando você vai envelhecendo, esse mecanismo de reparo funciona menos também. Então, por isso, quanto mais idoso você fica, maior a sua chance de ter câncer. Como nós estamos vivendo mais, se é um lado bom, tem um lado ruim, que é, obviamente, o número de cânceres também vai subir da mesma forma. Agora, a origem era sempre de ordem genética ou há outras causas? O câncer tem fatores genéticos e fatores ambientais. Os fatores ambientais, eles têm um poder, um peso muito grande, principalmente porque a medicina que sabe pelo menos um terço dos casos de câncer, você pode evitar pela essa mudança de fatores ambientais. O principal, obviamente, é o fumo. Fumo? Fumo, cigarro, tabaco, ele é responsável por quase dois terços das mortes por câncer no mundo. Então, só o fato de você acabar com o cigarro, você diminuir a mortalidade de forma muito grande. Outros são fatores da vida moderna. A nossa dieta que mudou, nós comemos mais carnes vermelhas, mais alimentos processados, nós somos mais obesos, nós somos mais sedentários, nós consumimos mais álcool, nós estamos mais expostos à luz solar. Quer dizer, esses fatores ambientais também aumentam o risco de câncer. Mas, indiscutivelmente, o principal fator é a idade. É a idade. O fato, por exemplo, também, vamos dizer, da população ter saído da área rural, hoje nós estamos todo mundo nas grandes cidades, né? E o ar das grandes cidades, por exemplo, não é uma qualidade também muito boa. Há outros fatores de risco aí ou não? Não, sim. Exposição solar, poluição, todos são fatores que são fatores carcinogêneos, como nós chamamos. A medicina não tem tão estabelecido quais seriam esses fatores. Quanto de poluição é que a gente não sabe por causar o câncer, mas é lógico que causa o câncer. A industrialização, por exemplo, quando começou a industrialização, o uso de asbesto, que hoje em dia é proibido, isso está relacionado ao desenvolvimento de câncer de pulmão. Então, invariavelmente, a industrialização traz hábitos permissivos que não são bons para a saúde, entendeu? Então, você vai ter mais doença cardiovascular e você vai ter mais câncer também. Sim. Isso vítima, então, da própria mudança pela qual a sociedade está passando, né? Vítima pela mudança que a cidade tem. Tudo tem um ônus e tudo tem um bônus. Então, eu te pergunto, e o fator genético? Pesa ou não pesa? O fator genético pesa muito. É possível fazer aquele mapeamento para saber se o meu pai morreu dessa doença, meu avô, etc. ou não? Sim. Isso é chamado heredograma, tá? Isso faz parte da anamnese de todo médico, né? Você saber os casos de câncer que você tem na família porque você consegue descobrir uma predisposição de risco maior. Isso foi bastante, algum tempo atrás, ventilado na mídia, que foi o caso da Angelina Jolie, né? É o genio BRCA1, BRCA2, né? Que confere uma chance maior da mulher ter câncer de mama se ela tiver uma mutação nesse gene. Então, como o gene de câncer de mama, nós tomamos outros genes também. E você investiga pela primeira fase de investigação essa própria anamnese, essa consulta que o médico faz no consultório e constrói esse mapa, como você falou, que são os casos de câncer na família. De acordo com o número de casos, o grau de parentesco, se é primeiro grau, segundo grau, a idade que o paciente teve câncer, isso desperta suspeitas por uma origem genética e você tem alguns testes genéticos que você pode fazer nesses casos, como para câncer de mama, para câncer de cólon, já podem ser feitos. Quando você tem alguma falha nesse sistema que você falou, que pode permitir que as células comecem a se reproduzir descontroladamente, isso pode também ser genético? Esse fator pode passar para a geração seguinte ou não? Os mecanismos são diferentes, mas sim, esse erro genético é passado. Por exemplo, tem doenças como o retinoblastoma, que você sabe que se você tiver aquele gene, a mãe tiver aquele gene alterado, O que é retinoblastoma? O retinoblastoma, desculpe, é um tumor ocular. Ah, um tumor ocular. É aquele que, é fácil de você ver que aquela campanha, o Brasil, inclusive, ganhou um prêmio por essa campanha, que é o chamado de olho de gato. Quando você pega a criança e coloca a luz e ela fica igualzinho ao olho de gato, tá? É um tumor da retina, tá? Se a mãe tiver um retinoblastoma, isso passa para a criança, essa criança vai ter retinoblastoma também, entendeu? Vai ter um tumor ocular. Então, você faz uma orientação nessa família que ela, nossa, a mulher não deve engravidar. Agora, para tudo isso, há ações preventivas ou não? Ou só quando a doença se manifesta que a pessoa tem que sair correr atrás para tentar segurar? A primeira coisa que a gente tem que entender disso é que o câncer não é uma doença só. O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças diferentes para cada célula do corpo, para cada órgão, para cada tecido. Tem algum marcador sanguíneo? Para algumas doenças, sim. Por exemplo, tem o câncer de próstata no homem, o PSA, o principal deles. Para os outros tumores, não. É o que eu falei, são mais de 100 doenças diferentes, tá? Para cada uma, você vai ter um tipo de história natural da doença e um tipo de prevenção. Em termos de prevenção, o que é importante a pessoa fazer, tá? Mamografia na mulher, tá? A mamografia é responsável pelo menos 30% da diminuição da mortalidade pelo câncer de mama. A colonoscopia, a partir dos 50 anos, aquele exame que você faz para examinar o reto, isso diminui. A mortalidade por câncer de cólon. O toque retal e o PSA, uma coisa um pouco mais questionável hoje em dia, mas ainda é considerado pela maioria das sociedades na prevenção do câncer de próstata. E o Papa Nicolau no câncer de colo de útero. Para aquela população grande fumante, que tem um risco maior de câncer de pulmão, se discute hoje em dia, é indicado fazer uma tomografia computadorizada anualmente. No pulmão? Por causa do câncer de pulmão. Sim, tomografia computadorizada, né? É, o problema é o custo de algumas medidas dessas. Quando você põe uma medida populacional, fica difícil você ter recurso financeiro para fazer tudo o que você quer. É, é certo. Doutor Cid, vamos continuar a nossa conversa? Preste que o senhor fique aqui um pouco mais conosco, tudo bem? O doutor Cid Gusmão, oncologista, presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa em Câncer, aqui conosco. Doutor Cid, olhando agora um pouco para o lado acadêmico, do lado da pesquisa científica, como é que está o país em relação a essa área? De uma forma geral, mundialmente, o câncer melhorou muito o cenário dele. As pesquisas são globais ou não? São globais, são globais. Hoje em dia, mais de 50% dos pacientes já sobrevivem há mais de 10 anos, enquanto isso era 25%, 20 anos atrás. A mortalidade caiu muito, a taxa de cura aumentou muito. De uma forma geral, no tumor sólido do adulto, a gente cura cerca de 63% dos cânceres. No tumor pediátrico, muito mais, quase 90%. Então, o câncer não é um cenário tão ruim como era antigamente. Isso deve, basicamente, à pesquisa. A pesquisa, hoje em dia, é mundial. Nós temos estudos, porque você precisa de um N, um número de pacientes muito grande, hoje em dia, nas medicações, para você provar o efeito, tudo isso. E o Brasil faz parte, já, desse cenário mundial da pesquisa clínica. Poderia ser melhor, porque nós temos alguns entraves burocráticos, o nosso país gosta de criar entraves burocráticos, que poderiam ajudar, e nós temos muito mais pacientes brasileiros precisando de pesquisa. Mas o Brasil já é visto mundialmente como um grande centro de pesquisa em câncer. Agora, essas pesquisas estão na área do medicamento de origem química, de origem biológica, dos dois, como é que é isso? Dos dois. Hoje, o grande avanço da medicina, antigamente, a medicina, você tratava com o que a gente chama de quimioterapia clássica. Isso é uma arma não específica, quer dizer, ela é feita para destruir o DNA da célula. Então, ela vai atuar no DNA da célula doente, mas na célula sadia também. Por isso, os efeitos colaterais. Hoje em dia, a gente já entende, através da biologia molecular, o que, qual a proteína que está alterada, que está causando o câncer. E os medicamentos, hoje em dia, são voltados para esta proteína. Então, eles atuam só na célula do câncer. Então, o efeito colateral é menor? É menor. São efeitos colaterais diferentes, mas muito menor para o paciente, com uma taxa, com uma efetividade do medicamento também muito melhor. É o que a gente chama, hoje em dia, de biologia molecular. Entendo. Agora, outros recursos, como radiologia, essas coisas continuam sendo usadas? Ah, sim. Cirurgia, radioterapia, os equipamentos de radioterapia também, hoje em dia, são cada vez mais sofisticados e específicos. Eles conseguem direcionar o feixe para aquela região afetada, afetada, poupando os tecidos vizinhos. E toda essa tecnologia já está disponível no Brasil também. Hoje em dia, o gap, o hiato que existia entre um tratamento realizado no exterior e um tratamento realizado no Brasil, não existe mais, mesmo na rede pública de saúde. O que nós temos é uma, também típico do nosso país, é uma concentração, uma disparidade de recursos. Enquanto você tem no Sudeste grandes centros, como qualquer lugar do mundo, tão bem como, por exemplo, o SESP aqui em São Paulo, o Inca no Rio de Janeiro, você tem outras situações do país, como o norte do país, a região norte, onde você tem pouquíssimos centros e centros não tão sofisticados tecnologicamente. Mas o Brasil está incluído dentro do armamento do mundo nesse sentido. É isso. Doutor, obrigado pela gentileza e pela aula. Obrigado. Muito claro. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bom, doutor Cid, conosco, falando um pouco, então, a respeito de questões extremamente importantes, técnicas, mas de uma maneira, assim, bastante didática para a gente poder entender. Acho que ficou bastante claro. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo de 30 segundos e vamos voltar a falar do Charlie Hebdo. Tá bom, tchau. Também vai.